É o GGzinho e o MC caso novamente Tudam, tudam, tudam malcriada, cara de safada Vou pagar de dois e arrastar pra minha casa É profissional, no pau faz macete Já que tu pediu, então senta no meu cacete Já que tu pediu, então senta no meu cacete Senta firme, no seu pau faz em macete Tô bom lá, tô na piroca até sua pica sair lente Senta, 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 senta no seu cacete Senta no seu cacete, senta, senta no seu cacete Senta, 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 senta no seu cacete Senta no seu cacete, senta, senta, senta no seu cacete Senta, senta, senta no seu cacete MC caso novamente Tchê sabe ideia Pra ele É o GGzinho Quem diria A Eveloste Esculacho Tudam, tudam, tudam malcriada, cara de safada Vou pagar de dois e arrastar pra minha casa É profissional, no pau faz macete Já que tu pediu então cê tá no meu cacete Já que tu pediu então cê tá no meu cacete Nocê tá feio, no seu pau faz macete Roubam um louto na piroca até sua pica sair em lei Senta no seu cacete 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 Aceita, aceita, sempre tem certo no seu cacete Acesse-me agora no Youtube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratibi DJ Diego, a mídia aceita, meu amor